A maior plataforma de aço e vidro do mundo está pronta e fica no sul do Brasil. Nós vamos ser os primeiros a andar no vidro. Você é nosso convidado especial para essa experiência inédita e exclusiva. E eu vou pisar no vidro, claro, com o pé direito. Que privilégio a gente estar podendo experimentar isso aqui. Os primeiros a pisar nesse vidro e adquirir essa paisagem. Uma aventura para curtir de todos os ângulos. Olha, a impressão é que eu estou sentado no nada, né? Por cima e também por baixo da plataforma. Ele chama abusada porque realmente você tem que ter coragem para embarcar aqui. Fiquei emocionado que a gente está fazendo um material super legal para vocês. E é muito bonita. Mesmo. Desculpa. Música 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 Bom dia pessoal. Olha só gente, começando um novo dia e dessa vez é um dia especial. Não é porque o sol está forte não e o céu está azul. É porque nós estamos na Serra Gaúcha, especificamente em Canela, para conferir em primeira mão uma das atrações mais aguardadas do Brasil. Não é nem da região, do Brasil. Nós vamos mostrar para você hoje a primeira plataforma de vidro da América Latina. E não é só isso, é a maior plataforma de aço e vidro do mundo. Na verdade você já está até conseguindo dar uma olhadinha nela aqui de longe, mas a gente vai ver é de perto. Nós vamos subir na plataforma, nós vamos andar no vidro. E na verdade é mais especial ainda. Nós teremos os primeiros de fora aqui de quem está trabalhando na obra a pisar nesse vidro e mostrar para você. Até então as pessoas chegavam até a parte de aço, né? Quem estava conhecendo, vendo como estava funcionando a obra, nós vamos no vidro e vamos mostrar tudo para você. Então assim, vocês precisam entender que nós estamos no meio da obra por enquanto. Então tem coisa ainda que não está pronta, não está acabada, mas é para mostrar para vocês em exclusividade. Então olha que legal. Aproveita então, já deixa esse like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, porque a gente sempre traz conteúdo desse tipo para você. E claro, compartilha com os amigos. Será que eles vão ter coragem de andar nessa plataforma? Será que eles vão querer vir? Compartilha com eles que a gente vai descobrir e você vai acompanhar tudo a partir de agora. Chegamos finalmente na plataforma em si mesmo. Para você ter ideia, ela tem 68 metros no total, mas desse pilar aqui para frente são 35. E com 35 metros de uma plataforma de aço e vidro, isso significa que ela é só a maior do mundo. Ela é maior que a plataforma da China, maior até que a plataforma do Grand Canyon, gente. Nós estamos na maior plataforma de aço e vidro do mundo. E aí, claro que plataforma só de vidro tem maior em alguns lugares, mas essa aqui também está ali, ó, pertinho. E é impressionante. Então daqui para cá a gente vai começar a andar agora e vai finalmente explorar. Vocês estão vendo que o tempo não está colaborando muito, mas aqui é super complicado. Ele abre, ele fecha, ele chove, abre sol, céu azul. Então a gente está intercalando tudo isso e a gente vai tentar mostrar para vocês da melhor forma possível. Então vamos lá, Thiago. Agora que a brincadeira vai ficar séria. Nós seremos os primeiros a pisar nesse vidro. Ninguém que é de fora da empresa ainda, que não está trabalhando na obra, pisou. E nós seremos os primeiros. E a gente vai mostrar para vocês. Agora a gente não foi ainda. A reação é 100% real. Vamos lá, você vai ter coragem, Thiago? Você está com a GoPro na mão. Eu vou com a GoPro para mostrar e você vai filmar daqui por enquanto e eu vou lá. Eu por enquanto vou ficar aqui. Você está acompanhando, Thiago? Não garanto que eu vou. Não garante? Não garanto. Eu vou, vocês sabem que eu não tenho problema com isso. Então eu vou e vocês vão acompanhar com a gente. Vamos lá? Pode até ligar aqui, ó. Então vocês estão acompanhando daí agora. Tempo real. E daqui. Então pega aí, Thiago, eu vou. Vai. Você vai filmar assim para mostrar entrando assim? Vamos lá, vamos lá. Vocês estão vendo isso? Preciso falar. 360 metros tem aqui. E eu vou pisar no vidro, claro, com o pé direito. Vamos lá. Está tudo bem aí, Thiago? Aqui está. Eu não sei aí. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus. Uau, uau, uau. Olha isso. Vocês estão vendo esse lugar impressionante, gente? Olha que privilégio. Vocês estão acompanhando em primeira mão a gente experimentando essa plataforma de vidro. a única da América Latina. Posso pular? Será que eu posso pular? Não sei se posso pular. Não vou pular, não. Imagina. Pode pular? Ó, Manuela acabou de me autorizar a pular. Eu vou pular. Eu estou curando. Aqui é 500 quilos cada metro quadrado. Então fica tranquilo. Informação. Se você acha que isso aqui vai quebrar com você, não. A gente acabou de receber a informação. 500 quilos por metro quadrado. Esses vidros aguentam, gente. É muita coisa. Então se aguentar eu, se aguentar o fá aqui para vocês, vai aguentar qualquer pessoa. Fica tranquilo. Vamos lá, Thiago? Gente, tem que vir, hein? Nossa, está balançando mesmo. Está. Eu não tinha sentido ainda. Está. Nossa. Será que eu vou ficar sem balança mais? Fábio, não. Mas por que a plataforma balança quando o Fábio pula? Tem um motivo. E o motivo são esses cabos aqui. São cabos que vieram da Suíça e eles proporcionam exatamente esse movimento. Porque aqui é um lugar que venta bastante, então ela não poderia ser uma estrutura totalmente fixa. Poderia gerar um problema. Então você ganhou aí duas vezes. Ganhou com a segurança desse balanço e ganhou. Estou com a emoção de ficar aqui sentindo que, opa, tem alguma coisa acontecendo. Essa estrutura toda aqui está viva. Mas olha, você com certeza tem curiosidade de saber sobre os vidros, né? Onde a gente está pisando. Daqui a pouco a gente conta. Continua curtindo algumas imagens da plataforma. Olha, a impressão é que eu estou sentado no nada, né? Mas imagina, entre o Thiago e o Abismo tem quatro camadas de vidro blindado de um centímetro cada uma. Ou seja, quatro centímetros de vidro blindado. E essa é a magia, né? Você tem a impressão de ser uma coisa frágil, mas é super segura. Como você viu, dá até para pular aqui. Então vamos aproveitar essa vista. Está muito bonito. O tempo está fechando um pouquinho agora. Está ventando. Mas nem isso é impeditivo para curtir toda essa beleza. Vocês estão vendo que tem dois lados, porque vai ser um sentido único. As pessoas entram por aqui e depois saem por ali. Mas é importante falar que não vai ter limite de tempo. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Porque vão ser catracas eletrônicas. Então, conforme entra pessoas, saem pessoas, entram novas pessoas. E assim que funciona, no máximo 130 ao mesmo tempo. A plataforma em si tem capacidade para 260, mas por enquanto ela está limitada a 130 apenas. Mas aí tem uma outra informação importante. Vem aqui, Thiago. Vem aqui. Vamos chegar mais pertinho aqui para ver a vista. Uma outra informação super importante. Apenas pessoas com mais de 1,20m vão poder entrar na plataforma. Então, só 1,20m para cima. Você está se segurando aí porque você está com medo? Não, porque eu estou admirando essa vista. Gente, é impressionante. Vocês estão vendo que já está tudo prontinho, né? Imagina, a gente fala que está em obras, mas aqui, ó, tudo já pronto. Inclusive, a data de inauguração já foi estabelecida. Que privilégio a gente estar podendo experimentar isso aqui. Os primeiros a pisar nesse vidro e admirar essa paisagem. Incrível. E agora o tempo colaborou, né? Que tal! Olha isso! A gente precisa dar uma informação importante para vocês. Vocês estão vendo todo esse vídeo, todas essas fotos, filmagens, tudo. Mas é porque a gente teve autorização para ver aqui. A gente veio a convite do parque para poder mostrar para vocês com exclusividade como está esse empreendimento. Mas não vai ser permitido nenhum tipo de equipamento, nada solto dentro da plataforma. Inclusive, vai ter vários lockers na entrada para você deixar tudo. Celular, bolsa, câmera, qualquer coisa solta. Nada vai poder entrar na plataforma que seja solta. Porque, obviamente, existe o risco de cair. Enquanto eles estavam fazendo as obras, para vocês terem ideia, foram encontradas várias coisas aqui no chão. Desde celular, de boné, de roupa, de tudo que você imaginar. Claro que vão ter fotógrafos, né? Eles vão filmar, vão fotografar, vão fazer várias coisas aqui. Mas vai ser um serviço à parte, que começa a partir de 15 reais. Mas é importante você saber disso, porque com o seu celular mesmo, com a sua câmera mesmo, você não vai poder tirar foto de jeito nenhum. Então aproveita essas imagens que a gente está podendo mostrar para vocês com privilégio. E quando você vier, você vai poder comprar o seu material, sua foto ou o seu vídeo. Eu vou continuar observando aqui, tá, Thiago? Vai lá! Eu vou lá, vai lá, porque tá lindo! Saímos da plataforma, descemos só um andar e chegamos aqui nesse brinquedo quase nada radical, né, gente? Como vocês já estão vendo. Esse é o abusado, que são essas cadeirinhas que vão dar a volta por baixo da plataforma para ter uma vista espetacular do Parque da Ferradura, gente. Ele chama abusado porque realmente você tem que ter coragem para embarcar aqui. São 10 pessoas ao mesmo tempo nos carrinhos e ele dura 3 minutos. A volta dura 3 minutos no total. Então dá para contemplar. É muito legal, com certeza, só de ver, imagina andando. E a gente vai andar, vai experimentar para mostrar tudo para vocês. Mais algumas informações importantes. Vou mostrar da cadeirinha. Vem aqui, Thiago. Você já deixou o like nesse vídeo? Merece, hein? Esse merece, porque esse é exclusivo e a gente está mostrando tudo para vocês em primeira mão. Olha só que legal. Mas então eu preciso dar algumas informações e vocês vão me desculpar o barulho de obras. Porque vídeo exclusivo funciona assim. Então vai ter barulho de obra, mas vai ter também muita imagem e muita informação legal. As cadeirinhas são separadas em um e dois lugares e você não vai poder escolher. Eles vão colocando conforme a fila vai andando. Pessoas abaixo de 1,20m também não vão poder andar no abusado. E pessoas de 1,20m a 1,30m só acompanhadas de um adulto responsável. Daí para cima pode qualquer pessoa até 120kg. 120kg é o limite para você poder andar aqui no abusado. E já que a gente está mostrando para vocês tudo, vai ser tudo mesmo. Agora a gente está aqui no abusado. Na primeira cadeirinha eles estão fazendo alguns testes de rotina, que é super normal. Afinal, é uma atração super legal, nova, que não está nem em operação ainda. Então a gente vai fazer e vai experimentar algum desses testes de rotina. E aí, vai ser bom eu acho, né? Estou aqui já, com a vista privilegiada do primeiro carrinho. Será que vai ser legal, Thiago? Bora andar? Bora andar. Depoimento! Eu acho que estou com a vida até embargada. Estou emocionado. Emocionado. Eu fiquei sem palavras. Eu fiquei emocionado ali. É uma coisa... Olha, está me dando até um negócio aqui. Assim, lindo. Achei lindo, lindo, lindo. Quando você está andando assim, e você vê seu pé nessa imensidão, é lindo. Venha, porque vale a pena. Achei muito, muito, muito bonito. Vocês me desculpem. Fiquei emocionado. Porque a gente está fazendo um material super legal para vocês. E é muito bonita. Mesmo. Desculpa. Você vai mesmo? Você está corajoso, hein? Ah, Thiago é gentroso, né? Mas eu vou, claro que eu vou. A gente vai perder uma oportunidade dessa. Tem coisa que a gente sempre fala para vocês. São experiências únicas na vida. Então, como que eu vou chegar num lugar desse e vou falar assim... Ah, deixa para a próxima. Não quero andar. Não é para a próxima, não. É agora. Ele está perguntando se vai. Corta o botão, moço. Vamos embora. Vamos embora. Bora. E tchau para vocês. Vem comigo. 360 metros. Cachoeira. Um rio em formato de ferradura. Você precisa mais do que? De tempo, né? Porque 3 minutos é muito pouco para tanta beleza. E aí Cachoeira. E aí Legenda Adriana Zanotto